Bem-vindas, meninas, a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo da série Boo Todo Dia. E hoje o vídeo tá muito legal, porque eu vim trazer um aplicativo que eu estou usando, que a Laís, namorada do meu primo, me indicou esse aplicativo pra a gente fazer um cronograma capilar. E, gente, eu estou apaixonada nesse aplicativo e eu quero compartilhar essa dica com vocês. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no meu canal, vai aqui embaixo, clica no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho de notificação, que é pra todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube de notificar que eu postei um vídeo novo. E curte bastante esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com as amigas. Bora aí montar um cronograma capilar pra gente, um aplicativo super fácil de mexer e que eu tenho certeza que vocês vão armar. Me sigam lá no Instagram, a roupa burromão, lá vai sair um videozinho super legal sobre esse vídeo que a gente tá fazendo hoje. Então corre lá, vai lá se inscrever pra você assistir esse videozinho, pra você ficar por dentro dessas receitinhas de cabelo, de maquiagem, várias dicas aí pra vocês, tá bom? Então bora pra esse vídeo. Pra baixar o aplicativo, você vai lá na loja de aplicativos do seu celular, eu tô com o meu celular aqui. Aí eu vou digitar meu cronograma capilar. E aí vai aparecer esse primeiro, ó, esse dá pra ver aí, esse primeiro aplicativo aqui. Eu já tenho ele, então eu vou abrir, vou excluir esse daqui que eu tava fazendo, pra gente fazer juntas, tá? Vamos aí, clica aqui em excluir. Ó, enquanto você abrir o aplicativo, ele vai aparecer isso aqui. E aí você vai criar um novo cronograma capilar pra você. E aqui ele vai te dar algumas perguntinhas que você precisa responder. Um exemplo, curvatura dos fios. Ele vai mostrar aqui, ó, os tipos de cabelo. E você vai clicar em qual você se define, tá? Se é cacheado, se é liso, se é ondulado. O meu é liso. Aí tem aqui, ó, um A, um B, um C. Aí eu cliquei aqui, ó, liso. Tipo do fio. Aí ele vai perguntar, meu cabelo é curto, meu cabelo é médio, meu cabelo é longo. Calma, meu cabelo é longo. É, qual o tipo do fio do seu cabelo? Se ele é mediano, se ele é grosso, se ele é fino. Eu coloquei aqui que o meu é fino. Aí tem mais duas perguntinhas aqui, ó. Teste de porosidade. Aí você tem que pegar seu cabelo, colocar dentro de um pote de água. E olhar pra ver se eles vão boiar. Se a ponta do seu cabelo vai boiar. Se boiar, significa que o seu cabelo não está coroso. Então você vai colocar aqui, ó. A maioria dos fios do meu cabelo boiam. Porque eu já fiz isso daqui antes, tá? Então o meu cabelo, ele boia. Aí você vai colocar, vai ver o seu. Então você vai responder essas perguntinhas aqui. Conforme é o seu cabelo, tá? Quantas vezes você lava o cabelo por semana? Eu lavo todos os dias, não sei se isso é certo. Quando você quer começar o cronograma, eu vou colocar pra gente começar hoje. O horário que eu geralmente costumo lavar meu cabelo é às 8 horas da noite. Porque é o tempo que eu tenho pra lavar ou eu lavo de manhã. Mas eu vou deixar aqui às 8 horas da noite. Então o meu cronograma que ele me indicou é esse aqui, ó. O cronograma de hidratação. Então eu preciso hidratar o meu cabelo. E aí vão ser 12 passos a partir da data de hoje que eu tenho que cumprir. Então, ó, dia 5 hoje a gente já vai começar. Etapa 1. Então hoje dia 5, ele tá pedindo pra eu ir fazer uma hidratação. Depois eu vou refazer uma outra hidratação em dois dias. Dia 7. E depois, daqui 4 dias, eu tenho que fazer no dia 9 uma nutrição. E aí aqui o legal é que ele dá as receitinhas. Um exemplo, cliquei ali na hidratação que eu tenho que fazer hoje. Vai aparecer em 4 horas, que é o tempo restante que falta pra eu fazer. Mudar o horário, posso mudar aqui. Eu posso marcar como feito, eu posso pular a etapa. E aí aqui, ó, produtos para hidratação. Eu posso clicar que ele vai me sugerir alguns produtinhos pra hidratação. Vai carregar aqui, calma aí. Aqui ele vai me indicar vários produtinhos pra hidratação. Também tem receitinhas, ó, receitinhas para hidratação. Quero fazer uma receitinha. Eu tenho aqui o Bepantol, que eu comprei. E tenho uma linha da Pantene. Então eu vou fazer com eles, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, hidratação caseira com Bepantol. Cliquei e ele vai me mostrar os ingredientes e como fazer. Então eu vou levar vocês junto comigo pra gente fazer essa receitinha. E ver o que vai dar, se meu cabelo vai ficar nutrido ou não. Gente, nem penteei meu cabelo hoje. Acordei aqui, tá um calor no Ribeirão Preto. Ó, nem lavei meu cabelo, nem penteei. Tá do jeito que acordei. Ele tá um pouco sequinho. E aí vamos fazer essa hidratação pra ver o que que vai dar, tá? Vou mostrar aí pra vocês os meus produtinhos que eu vou usar hoje. E espero que vocês gostem. Então bora lá fazer essa máscara. Aqui eles pedem duas colheres de sopa de máscara de hidratação, uma colher de soro fisiológico e uma tampinha de Pepantol líquido. Ou algum produto similar, tá? Então vamos lá adicionar todos esses produtinhos. Bom, aqui tá os produtinhos. A máscara de hidratação da Pantene. Vou usar o shampoo e o condicionador também. O soro fisiológico e o Pepantol líquido, tá? Aí tá os produtinhos. Vamos ver como fazer. Antes, lave o cabelo com o shampoo. Retire o excesso de água com uma toalha. Misture todos os ingredientes e passe nas mechas envolvando. Então a gente tem que passar nas mechas sem tocar na raiz, né? Coloque uma toca de plástico e deixe agir por 30 minutos. Eu tenho aquela toca da Alce. Lembra que eu testei o produtinho? Vou usar ela. E depois enxague e finalize com o condicionador. Bom, vamos lá então fazer esse cronograma de hidratação que eu quero no cabelo. Maravilhoso. Porque se meu cabelo tá bem, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô ótima. Não é verdade? Então bora lá lavar esse cabelo e eu já volto aqui com o cabelo molhado pra gente fazer a receitinha, tá? Já volto. Já lavei o cabelo e agora eu vou fazer a misturinha. Vou filmar aí pra vocês. Eu vou colocando as coisinhas no copinho e mexendo pra gente aplicar juntas no cabelo, tá bom? Bora lá colocar agora a máscara. São duas colheres de máscara hidratante, uma colher de soro fisiológico, uma tampinha de pepantol. E eu tenho um negocinho aqui da Pantene. Eu vou até pegar pra mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, eu tenho esse shot da Pantene. Eu vou misturar também junto pra potencializar mais ainda a nossa hidratação, tá? Não tava lá na receitinha, mas eu quero adicionar porque eu comprei, testei e não dei o feedback aí pra vocês, né? Eu gostei bastante dele e vou adicionar ele junto nessa hidratação, tá bom? Então além de fazer tudo que o cronograma mandou, eu vou adicionar esse shot da Pantene, tá bom? Bora lá então. E vou aplicar aqui no cabelo, bora lá. Já tô aplicando aqui, ó, a misturinha no cabelo. Eu tô pegando aqui, eu fiz a própria misturinha na própria tampinha do Pantene, da máscara hidratante, tá? Que a gente não entra em contato assim com o produto inteiro aqui, ó. Dá pra gente fazer outras receitinhas. Paguei super na promoção esse da Pantene, paguei 11 reais. E gente, eu adoro os produtos da Pantene. Então, ó, passei aqui de um lado. Eu já passei desse lado aqui, mas vou terminar de passar essa misturinha que sobrou aqui, ó, pra não desperdiçar nada. Porque aqui a gente não trabalha com desperdício, né gente? Bora aplicar aqui. Eu não tô aplicando na raiz, tá? Só tô aplicando no comprimento. Eu tô aqui, abaixada aqui, porque eu coloquei o celular aqui no cantinho do banheiro. Que ao mesmo tempo que eu estou hidratando meu cabelo, eu estou gravando o videozinho lá pro meu IGTV. Então, gente, corre lá se inscrever no meu canal. Coitado do meu namorado, perdeu o celular, coitado. Peguei emprestado pra mim fazer o TikTok, gente. E tô aqui, peguei emprestado pra mim gravar o video e tô aqui gravando o ano dele em um formato. E aqui eu tô gravando em outro. Então, por isso que eu não consegui pegar o comecinho de quando eu apliquei no cabelo. Porque eu me empolguei lá e tinha esquecido de gravar aqui, acredita? Então, ó, gente, já senti que o meu cabelo tá bem soltinho. Aí eu gosto de fazer isso aqui, ó. Pra pegar em todos os fios, pra selar bem o cabelo, né? Não sei muito pra quem quiser, despejo os cabeleireiros fazendo e faço igual. Aí, ó, coloquei aqui, já passei no cabelo inteiro. Eu gosto agora de vir com uma escova de cabelo, molhada, e ir penteando assim, ó. Só pra ter a certeza que vai entrar em todos os fios o nosso produtivo, tá? Vou pentear aqui. Rapidinho, vou acelerar o vídeo. E já volto pra gente colocar a touca. Já apliquei aqui em todo o cabelo. Ó, dá pra ver como ele tá vacio? A máscara manda deixar 3 minutinhos. Vou deixar os 3 minutinhos. Deixa eu colocar a touca. Vou colocar essa touca aqui que eu tenho. Ela manda deixar agir por 3 minutinhos. Então, eu vou deixar agir. E já volto aqui, tá? Pra gente tirar esse produtinho. Já volto aqui pra gente tirar esse produtinho do cabelo. Beleza? Espera aí. Você piscou, já voltei, já passou os 3 minutos. Porque isso é coisa rápida e eu amo. Tá? Já volto. Deixei os 3 minutinhos no meu cabelo, tá? Deixei com a touquinha. E agora eu vou remover. Vou tirar todo esse creme que a gente fez a hidratação. E vou passar o Pantene condicionador pra enxaguar, tá? Pra finalizar. Porque eu acredito que o shampoo abre. A máscara hidratante hidrata os fios. E o condicionador selo o fio. E aí fica aquele cabelo maravilhoso, né? Então, vou lá fazer isso. Só que, gente, vale lembrar que eu não tenho secador aqui. Então, assim, a gente não consegue ver o resultado do cabelo seco. E, além do mais, não é indicado... O próprio aplicativo também ensina que não é indicado, todas as vezes que usar algum produto que contém óleo, passar secador ou chapinha no final, tá? Então, é importante deixar secar o cabelo naturalmente. Bom, vamos ver. Se meu cabelo seca rápido, eu volto aqui e mostro pra vocês como vai ficar, tá? Se não, a gente finaliza o vídeo com o cabelo molhado. E aí eu mostro pra vocês lá no meu Instagram como vai ficar o cabelo seco, tá bom? Então, bora lá. Lá vai secar os cabelos. Voltei do banho, ó. Já lavei o cabelo. Agora vou pentear aqui junto com vocês, pra vocês verem. Ó, que não ficou nenhum nó. Tá super fácil de pentear. O cabelo tá muito cheiroso, gente. Eu adoro o cheirinho do Pantene. Principalmente desse shot aqui de reconstrução. Ele é um cheirinho muito gostoso. E ó, agora eu vou pentear, colocar uma roupa e esperar o cabelo secar. E aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Como ficou. Eu resolvi que eu vou esperar, então, pra postar esse vídeo mais tarde. E aí eu volto pra mostrar como que o cabelo ficou seco, tá? Vou deixar ele secar naturalmente. E já volto aqui pra gente ver como vai ficar o cabelo, o resultado dessa hidratação. E vamos marcar lá no aplicativo, né? Check que a gente fez a hidratação de hoje, tá? Voltei, gente. Já tá a noite, mas olha aqui. Meu cabelo secou. Ainda tá um pouco molhado, tá? Não secou totalmente, mas olha só o brilho que ele tá. Dá pra ver aí? Olha as pontinhas. Olha isso aqui, ó. Gente, ficou maravilhoso o cabelo. Mas assim, ó, o cabelo vai, vai e vai. Tô amando o cabelo desse jeito. Amei os produtinhos, amei a receitinha. E agora a gente tem que finalizar. Gente, eu tô penteando com esse pente aqui, ó. Tão fininho, ó. Não pega nem nó. Ai, tô apaixonada nessa receitinha de hidratação. Daqui quatro dias a gente tem que refazer, né? Essa receitinha. Olha isso, gente, ó. Olha o cabelo como tá com brilho. Vocês conseguem ver daí? É que agora já tá. No último, o cabelo fica um pouco amarelado por causa da luz. Mas ele não é tão amarelo assim, tá? Ó. Olha esse brilho. Brasil, olha isso. Olha as pontinhas. Olha as pontinhas seladinhas. Gente, do jeito que eu amo. E agora a gente tem que baixar, né? Dar baixo aqui no aplicativo de que a gente fez. Então, vamos lá no aplicativo. A gente abre ele de novo, meu cronograma capilar. Vai carregar aqui. E aí, ó. A gente vai vir aqui e clicar no dia que fica a bolinha azul. No dia da semana, dia cinco, sábado. Aí a gente vai adicionar aqui, ó. Marcar como feito. Tem certeza que deseja marcar como feito? Sim. E aí? Aí ele me pergunta aqui, ó. O que está achando? E aí? O que está achando do aplicativo agora? Bom ou ruim? Bom? Pra mim é excelente. Aí ele pergunta se ele foi bom pra você. Você marca que sim. Já anotei. E aí, quando eu volto aqui no calendário, ele fica com a setinha. Com checkzinha lá de que foi feito, ó. Etapa um já riscou. Então, daqui dois dias, no dia sete, um dia antes do meu aniversário, eu tenho que hidratar de novo o cabelo. E aí, se vocês quiserem, comenta aqui nesse vídeo, curte bastante, que aí daqui dois dias eu volto com mais receitinha, com uma receitinha nova de hidratação pra gente fazer os nossos cabelos. Gente, eu adoro. Quando eu faço cabelo... Acho que eu tô soando aqui, ainda tá um pouco molhado. Mas, ó, quando a gente faz cabelo, eu adoro fazer esse penteado, ó. Você prende aqui. E pá. Ó. Tá com cara de rica, né? Cara de rica, eu adoro. Adoro esse penteado. Mas, enfim, é isso, gente. Se vocês quiserem, curte bastante esse vídeo, que aí daqui dois dias eu volto pra gente fazer uma receitinha nova de hidratação pra cabelo. Volto lá com o aplicativo, porque tem que seguir o cronograma direitinho, tá, gente? Pro cabelo ficar firme, bonito, sedoso, cheiroso. Ó, o meu cabelo tá muito cheiroso. Ai, eu brinco. Ele tá com o cheirinho daquele shot da Pantene, sabe? Que a gente usou. Nossa, eu adoro aquele cheirinho. Tá muito cheiroso, macio e muito brilhante, né, gente? Ele tá com brilho, assim, muito bonito. Tô apaixonada e com certeza vou fazer mais vezes essa receitinha. Se você gostou desse vídeo, gostou da dica do aplicativo, gostou da receitinha de cabelo pra hidratação, curte bastante, compartilha com os amigos, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificação e me seguir lá no Instagram pra você ver o videozinho que vai sair lá no Wheels. Tá bom? Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!